Programa Portfólio Especial Moda, oferecimento Lefem Calçados. Portfólio Especial Moda no Ar, nós estamos falando do preview das coleções Outono-Inverno 2014. Eu estou pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora, caminhando juntos. Parece que traz uma coisa bem inusitada. É, traz uma mulher inusitada, uma mulher com uma referência muito forte dos anos 80. A nossa referência de beleza foi David Bowie. Então todas as meninas vão usar cortes de cabelo que remetem à época. E a maquiagem é toda baseada no rosa. Então é várias camadas de rímel, é uma sobrancelha preta, bem marcada. E o blush, aí nós vamos usar o batom em outros lugares. Nós vamos usar o batom na boca, o batom na bochecha e o batom na pálpebra para dar acabamento. Gente, quando ela passou no corredor, a gente ficou tentando reconhecer. Será que ela curtiu esse make, sobrancelha marcada, essa peruca? Gente, tipo, de tanto tempo dando entrevista para você, você ainda não me reconhece? Imagina, mas você com essa peruca estava... Não, mas todo mundo, eu estava lá dentro fazendo make, cabelo, eu dei todo mundo, gente, parece que é a Renata. Mas é a Renata, como assim? Eu amei a peruca, achei super legal. Eu estava até comentando para eles, tipo, na vida real eu não teria coragem de fazer esse corte radical, essa tintura. Então é bom, você viu, assim? Eu amei, na hora, na hora. Por isso que é bom ter os desfiles, assim, né? Aí você pega e muda, assim, é legal, acho bacana. Então, convidada da Shig de novo, né? Ah, de novo sempre, né? Shig no coração. Você vai usar? Você já viu? Já, já. O meu é o último look, é um visto todo azul, assim, com comprimento bem clássico, em cima do joelho, é a coisa mais linda, todo colado no corpo, maravilhoso. Para falar sobre a coleção nova, eu estou vendo muita geometria e cores lindas. Me fala um pouquinho do seu conceito para essa coleção. É, o conceito é uma inspiração dos anos 80, mas na verdade, assim, quando eu comecei a me interessar por moda. Nós trabalhamos com cores dos anos 80, somente duas, amarelo, preto e branco e o royal, e colocamos também tons pastéis. Nas estampas mais gráficas, azul clarinho, rosa clarinho, porque já é uma tendência, a gente já colocou isso na coleção para já dar esse ar mais novo. A gente está acostumado com esse DNA da marca, que é acinturado, e hoje você trouxe uma coisa mais nova. É, a gente, porque nos anos 80 é uma coisa meio esporte chique, então, na verdade, a gente quis trazer isso. Tem o Just, tem o Princesa, que é a DNA da marca, mas também a gente colocou esses shapes mais novos também, que, sofisticadamente, a gente conseguiu traduzir para a coleção, né, assim, mas dentro do conceito de elegância da marca. Eu amei, eu sou suspeita por não falar, porque eu adoro as roupas da Gilles, e estou vindo de Gilles, dessa nova coleção, e eu fiquei apaixonada, vou te contar, fiquei apaixonada pelo macacão, que tem de duas cores até, eu estou apaixonada, já quero ele para a minha vida. Você costuma usar a marca no seu dia a dia? Uso, uso, inclusive na novela, minha personagem, a Nicole, também usava. Ah, eu curti muito, eu sou muito fã da Gilles, eu uso muito no programa, eu conheci hoje a Gina pessoalmente, foi super bacana conhecê-la, e, ah, eu achei tudo lindo, desde as estampas, as modelagens, arquitetônicas, essa... Eu amei os retinhos, eu acho que a Gilles tem uma coisa forte de... de marca a cintura, né, aquela coisa mais modelada, mas eu vi uns quadrados bonitos, os vestidinhos mais trapézios, mais quadradinhos, as blusinhas cropped chiquérrimas, aliás, só com aquele filetinho de barriga, eu até falei para a Marina, eu falei, Marina, isso que é um cropped chique. É uma mulher mega romântica, uma mulher leve, uma mulher descontraída, blazer, a maquiagem é muito, muito, muito leve, não tem cara de maquiagem, tá? É, tem um blushzinho rosinha marcadinho, e nós usamos um batom cor de amora, para passar no centro do lábio, sabe, assim, com o dedo, para parecer que tomou, comeu muita amora, e aí ficou só com o centro da boca avermelhadinho, com o contorno mais apagadinho. É uma forma inusitada de usar o batom, mas que dá um acabamento muito bonito na passarela. Gente, as meninas trocando de roupa, e a gente consegue a estilista para falar um pouco da coleção, me fala o que você traz para esse ente. Bom, o tema dessa coleção é, então, enfim, talvez silêncio. A gente quer trazer um pouco dessa calma para o mundo de hoje. Então, a gente trabalha desde o lado sombrio e tal, uma euforia, uma alegria, até tentar chegar, talvez, ao silêncio. Nossa, que interessante, para isso você trabalhou que cores? A gente trabalhou, começando com o preto, entrando cores, nude, uma explosão mesmo, uma mistura, a própria história do arco-íris, até chegar à tranquilidade maior, que para a gente seria o branco, né, a suavidade total do branco. Em relação à modelagem, o que você faz? Olha, a gente tem uma mistura de modelagens, assim, recortes arredondados, recortes geométricos, mais retos, fluídos, tem de tudo, porque a gente trabalha muito isso, dualidades. Poxa, que bacana a gente ficar na expectativa do desfile, mas não tem como não perguntar, como foi participar do hotspot, que envolveu tanta gente do Brasil inteiro e esse resultado? Pois é, foi incrível, foi sensacional, a gente não esperava, eu e minha irmã, né, nós somos uma dupla criativa, a gente não esperava, a repercussão foi enorme e agora nos preparou. Exatamente, nos preparando para desfilar em São Paulo. Nós vamos agora para um breve intervalo. em São Paulo Comercial, você está acompanhando o Portfólio Especial com a cobertura do Minas Trend. E aí 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 Vamos conversar agora com as gêmeas da arte sacra para falar sobre uma novidade. A gente está vendo aqui peças tão lindas e para as noivas dessa vez. Isso, a gente sempre teve muita demanda, né, os nossos clientes falavam que todo mundo existia um desejo da arte sacra em branco. E assim, gente, por que que não faz esse vestido em branco? Eu queria tanto casar de arte sacra. E essa demanda a gente veio amadurecendo, amadurecendo e no inverno, em 2014, a gente falou, gente, nós vamos lançar então a nossa arte sacra Marie, que é a nossa arte sacra noivos. Então o lançamento foi ontem, está sendo um sucesso. Então quantos modelos? Olha, são 12 modelos em branco, mas vários vestidos da nossa linha, da coleção Vernissagens, também saem em branco. E aí eles vão se tornar arte sacra Marie. Nossa, que delícia. E como foi desenvolver essa coleção, pensando nas noivas que já tinham esse sonho de casar com o vestido de você? Não, foi assim, muito emocionante, muito prazeroso. Realmente atender e ter essa vontade de atender esse cliente que já vinha realmente pedindo a gente, assim, esse vestido em branco, eu atenderia uma noiva, que é uma noiva que quer casar com a arte sacra. Então, o desenvolver dessa coleção foi muito fácil e muito gostoso. Em relação ao tema da coleção, Vernissagem, como traduzir nessa coleção para as novas? Ótimo. A Vernissagem é o que? É o iniciar de uma mostra de arte, né? Então, quem é uma mostra de arte tem sempre uma corrente de arte, uma corrente artística. E nessa temporada, o que nos inspirou foi o surrealismo. Então, dentro desses vestidos, o que a gente trouxe? Um elemento icônico do surrealismo, que são as raízes dos galhos. Então, os vestidos, eles são entrelaços de rendas com galhos, que dá alusão a uma copa de uma árvore. Então, o surrealismo é uma forma um pouco de um humor, mas é um humor feminino, um humor elegante, né? Uma forma elegante de se traduzir essa corrente. Que bom, gente. Muito obrigada pela entrevista e sucesso nessa coleção. Obrigada. É. O surrealismo é um humor. O surrealismo é um humor. E nós não somos um, de nós. E nós nunca somos royais. Royais. É uma coisa da nossa corrente. O thato tipo de luxo não é para nós. Nós queremos um tipo de tipos de buzz. Deixe-me ser o seu, deixe-me ser o seu, deixe-me ser o seu, deixe-me ser o, deixe-me ser o seu. Rulero. E você pode chamar-me Queen B. E, baby, eu, 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 eu. E, eu, 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 eu. Deixe-me viver essa fantasia. Oh. Nós estamos aqui no stand da Vicenza no Minas Trend Para conversar com a estilista Rafaela Para conhecer um pouco mais dessa coleção Que vem com cores muito específicas, materiais muito interessantes Me fala quais são os pontos fortes da sua coleção Que materiais que você trabalhou? A gente está trabalhando agora para o inverno de 2014 Com basicamente um material que é o principal, que é o Galaxy Que é um metalizado, nas cores bordô, azul, verde e dourado Que é o nosso material, assim, principal Daí a gente está trabalhando também com verniz, preto e cores mais claras Em bordô e azul também Em relação à estrutura do calçado, qual é o queridinho dessa estação? A gente está vendo um salto mais grosso, mais fino A gente está trabalhando, já vem de outras coleções e vai continuar nessa temporada O salto bloco, que está muito em alta E ele é super confortável e é bom para a mulher usar durante o dia e à noite É a nossa principal aposta, assim como algumas meia-patas com saltos mais robustos Assim também a gente está acreditando bastante Escarpã? Escarpã também, os lisos, sempre E principalmente esses anos está mais mesmo os bicos finos, alongados e também o bico redondo Me fala um pouquinho do sapato ontem, da sandália que desfilou ontem junto com a plural Ela é muito bonita, foi uma parceria que a gente fez com a plural, bem legal Que ela pediu algum calçado com linhas mais orgânicas, mais simples, em preto e branco A gente trabalhou com o salto bloco Com as aplicações Com aplicações de spike, que são pintadas em branco fosco E o material que a gente usou foi o box, box branco e box preto Que também é um material novo e está sendo bem forte agora no inverno Paula, me fala um pouquinho da relação com os clientes do Nordeste que a gente está fazendo para Natal Especialmente para a Lefeme, que vende o calçado e vende bem Vende bem Me conta como é essa relação Até a gente tem um evento marcado, não sei se é nessa semana ou na outra, com a Lefeme E a gente ama os clientes do Nordeste porque eles são clientes alegres São clientes que acreditam na coleção e principalmente acreditam nas coisas mais arrojadas e diferentes Eu acho que é uma pessoa que tem uma visão mais aberta da própria coleção, da moda A gente vê isso nas compras, assim, eles são bem motivadores E a sua percepção do Minas Trends, só para a gente encerrar É uma feira muito boa, é uma feira que realmente é um preview, né E que a gente consegue vir aqui e tirar alguma base do que realmente vai acontecer para o inverno E consegue trabalhar com mais antecedência para aperfeiçoar a coleção A gente vai agora para um breve intervalo comercial, mas logo na sequência a gente volta falando mais Sobre o Minas Trends, que traz todas as novidades sobre a coleção Outono-Inverno 2014 Não saia daí porque a gente volta rapidinho Música Música Amém. 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 Bom gente, a Marca Mises é estreante na passarela do Minas Trend, no salão de negócios, eu acho que vocês já movimentaram bastante e agora resolveram descilar essa coleção de outono e inverno. É, graças a Deus, estamos indo no primeiro desfile, espero que seja o primeiro de muitos e vamos arrasar hoje. Que bom, você traz uma coleção super feminina, isso? Isso, uma mulher feminina, casual chique e uma mulher atemporal, que dê para usar não só nessa coleção de inverno, mas em todas as estações. Que bom. Quais são os elementos mais marcantes da coleção? A gente tem estampas, texturas, geometria? É, estampa a gente não tem, mas é tweed, trabalho muito com couro e a aplicação em couro, o liós no couro, o bordado no couro, então é isso que eu vou mostrar na passarela. E o shape? Shape, saios mais midi, no comprimento midi, tem também a curta. Tem alguma peça que você gosta mais dos filhos? Eu gosto muito da peça de couro, dos liós, que são meus preferidos. Ah, é? Eu vou mostrar, gente, por aqui. Entrar com o vestido, depois o açaio comprimento midi, o casaco, tem também a saia lápis e esse, sobretudo, que também tem um trabalho de liós atrás. Tchau, tchau. 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 o roxo. Eu gosto muito dessa estampa aqui, que foi desenvolvida toda a mão em específico, e dessas texturas aqui também. Esse tecido tem esse padrão chinês e eu trabalho um xadrez da época em cima do matelassé, que é um material mais moderno, mas é um xadrez mais retrozinho. E tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdendo o tempo, pensando, pensando. Por o que mais tu quieras, hasta quando, hasta quando. E assim passam los días, guija. Lucas Magalhães é uma mulher mega forte, punk, ousada. Vai ser um olho marrom, avermelhado. A gente, quando fala de inverno, a gente pensa tanto em preto, né? Esse marrom, ele veio pra dar um descanso. A boca e pele bem leve. A boca e pele, a pele iluminada, um pouquinho de rosa na bochecha, pra dar leveza no olho. A roupa já é muito preta, a roupa tem muito acabamento. Então a gente decidiu por essa beleza, pra ficar leve. Lucas, me conta um pouco dessa história, quer dizer que você resgatou tribos brasileiras pra mostrar um pouco desse inverno pra gente? Isso, a vontade veio dessa história dos índios de terem sempre manifestações, assim, o tempo inteiro e da cultura ser muito de manifestar, de alguma forma, principalmente, assim, artisticamente, com a pintura, com a dança e tudo mais. No momento que a gente passa por isso politicamente no Brasil, né? Então era vontade de fazer esse parâmetro e usar a moda como comunicação para isso também. Então, assim, no primeiro momento a gente traz, a gente pega pelo gráfico mesmo das pinturas corporais, que é uma hora mais literal da coleção, sobreposta a texturas de floresta, de madeira e tudo mais. Dessa vez na coleção a gente traz um pouco do esportivo misturado com a festa, a gente vai ver muito isso no desfile, que é uma festa também um pouco mais despojada, pra mulher que já consome ou já marca e que procura uma festa menos rebuscada e tudo mais. Aqui de novo, esses recortes, a gente entra com o algodão. A vontade do natural e dessa vivência, convivência e tudo mais, dos índios, com a coisa muito natureza e tal, então a vontade do algodão que vem na tricoline. E ainda a gente tem a tricoline que é retrabalhada com a história da estamparia, que é forte também da marca sempre. Essas duas peças, na verdade, no comercial elas são vendidas do lado contrário, a estamparia fica por dentro pra tampar a transparência, mas aqui no desfile a gente resolveu mostrar ela do jeito que é, assim, pras pessoas verem como que a gente trata a peça por dentro, que é uma super preocupação. Dessa vez também a gente desenvolveu os sapatos, que agora são da marca, que a gente vem trazendo a estamparia da roupa, vem pro sapato também e tem a hora que é feito de couro. E a história do esportivo, você vai funcionar também nessa, no caso da coleção e a gente tá vendo muito isso, como tá forte a história dos números e é interessante essa mescla que você fez com as suas estampas. É, isso eu acho que tá super acontecendo, é super atual e acho que é ótimo, confortável, hoje todo mundo quer poder trabalhar, voltar, cuidar dos filhos, mesmo assim estando super elegante e bonita, mas confortável, acho que é o primeiro ponto. que é um sucesso em ser. Tchau. 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 E essa edição especial de hoje termina por aqui. Eu faço sempre esse convite a você acompanhar o programa Portfólio também pela internet, através do canal no YouTube, youtube.com barra programa Portfólio 1 e através do Instagram você fica livre para interagir e sugerir o que você quer acompanhar aqui no programa. Se você não segue ainda, ela e Luiza Ribeiro pode deixar lá sua sugestão que a gente tem o maior cuidado em ler, em responder e lógico, atender trazendo sempre as matérias que você quer acompanhar aqui no Portfólio. A gente se encontra na próxima semana com mais Especial Moda pra Você. Música Você mandou bem, cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender. O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Música Programa Portfólio Especial Moda. Oferecimento Lefem Calçados. Música